Para garantir mais proteção aos bebês que usam cadeirinhas de alimentação, o Inmetro vai criar normas para esse tipo de produto. Pais e interessados podem dar sugestões por meio de uma consulta pública que vai até sexta-feira. Todos os dias, na hora do almoço, este é o lugar preferido de Ana Clara, a cadeirinha de alimentação. A colchoada e com bolinhas coloridas, um modelo que a mãe, o Yara, acha seguro. Eu gostei do modelo por conta do cinto de segurança, por conta da mesinha que ela tem os botões para eu poder tirar e colocar. E tem uma proteção entre as pernas também para ela não escorregar, para não ter essa dificuldade. A menina usa cadeira para se alimentar desde que aprendeu a sentar. A mãe conta que na hora da compra foi muito criteriosa. Minha casa não tem muito espaço, então tinha que ser uma cadeira bem dobrável, que eu conseguisse colocar em qualquer lugar da casa sem ocupar muito espaço. No mercado, não existe um padrão de cadeira de alimentação para crianças. Algumas não têm cinto de segurança e não indica o quanto de peso podem suportar. Por isso, o Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, vai exigir dos fabricantes um certificado de segurança. Em 2009, foram avaliadas nove marcas do mercado e todas elas apresentaram algum tipo de problema. Desde a estabilidade da cadeira com risco de queda, ferrugem na parte metálica e problemas com cinto de segurança. Para esta gerente de loja, muitos clientes desconhecem os principais requisitos que ofereçam segurança. Alguns vêm de cabeça feita que só querem uma cadeira igual a essa mais cara. O Inmetro elabora o regulamento do produto e convoca a sociedade a participar. Qualquer um pode enviar sugestões, críticas e relatar acidentes. A consulta pública está aberta até o dia 16 de novembro. O Iara já tem uma sugestão. A sugestão que eu daria para essa cadeira é que a parte da mesa fosse reta embaixo, não tivesse buracos com possibilidade. O pezinho é muito pequeno, então em qualquer buraquinho eles entram. A consulta pública pode ser acessada pelo site do Inmetro, que aparece na tela. O que é que a gente tem que fazer?